Oi! Algumas crianças discutimos. A Tim! Saúde! É a Tírio, uma menina muito preciosa. Safira, outros. Samira e outra com um nome brasileiro idético. Mari! A Tim! Tá com o microfone! Tá com o microfone! Tá com o microfone! Vem, vem mais perto! Vem mais perto! Vem! Começa com o microfone, né? A Tim, da onde você veio? Na minha casa. Não! O que significa esses olhos puxados? Puxados? É que nossos avós vieram do Japão. Na imaginação de a Tim e a Samira, seus antepassados vieram nas antes do Japão. A toca dele! A toca! Que cidadão! Saiu! Saiu! Seguindo o Brasil, a primeira temporada de um deles, Jonas, foi tentar fazer sucesso. Mas esse não tiraria qualquer sucesso suficiente, então resolveu cortar a bolsa. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 O Brasil. O Brasil. O Brasil.